Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim lhe ensinar como preparar um smoothie energético para você fazer para o seu café da manhã. Essa receita eu sempre faço quando eu tô na correria, não tenho muito tempo de preparar o meu café da manhã, então eu faço essa bebida que me dá saciedade por mais tempo e energia também. É simples, prática e simplesmente deliciosa. Antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você ser o primeiro a ficar sabendo quando tiver um vídeo novo e receber aquela notificação e também não esqueça de compartilhar ou naquele grupo do WhatsApp ou no seu Facebook, onde você quiser também, que assim ajuda o canal. Então agora a gente vai ver como fazer a nossa receita. Então, primeiro nós vamos precisar de uma banana madura, de uma colher de chá de Guaraná em pó, que dá energia, de uma colher de sopa de melaço, que é rico em ferro, de três castanhas do Pará e de 180 ml de algum leite de sua preferência. Eu uso vegetal. Então é só você pegar todos os ingredientes e colocar no liquidificador e então bater bem até incorporar todos os ingredientes. Depois é só colocar em um copo e servir imediatamente. Essa receita é muito fácil. Lembrando que a lista de todos os ingredientes está aqui na descrição do vídeo e os benefícios dos ingredientes também. É só você finalizar misturar com um pouquinho de chia ou com castanhas picadas também. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa receita. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!